Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, muito obrigada aos novos inscritos e hoje eu vou aproveitar, vou usar como gancho essa última baixaria que a Globo fez com o presidente para falar sobre um dos maiores problemas do estamento burocrático tal como ele é. Problema esse que atravessou todo o século XX, não é novidade não. Esse problema é justamente o monopólio e o oligopólio, né? Se você é um conhecedor da obra do Monteiro Lobato, por exemplo, você deve ter lido uma obra dele que é fantástica chamada O Escândalo do Petróleo e do Gás. Quer dizer, lá nos anos 30 ele sabia muito bem que havia sim essas reservas no Brasil. Ele já havia um engenheiro que havia feito perfuração para achar petróleo embaixo do mar lá em Alagoas e esse cara foi morto pelos cartéis, né? Então essa... e o Monteiro Lobato, ele escreve um trabalho denunciando, na verdade, o quanto que o governo brasileiro da época foi conive... acho que é de 40, se eu não me engano, tá? Vocês me perdoem que eu não estou lembrando... e faz tempo isso aí eu não estou lembrando a data, mas vocês encontram, chamam O Escândalo do Petróleo e do Gás. Procurem na obra completa de Monteiro Lobato. E aí, ali nos anos 40, ele realmente denuncia que o governo brasileiro ficou contra o interesse do Brasil. Olha que coisa curiosa, né? E realmente, eles privilegiaram os trusts, os cartéis, tá? Essa questão, o problema do monopólio e dos cartéis é gravíssima. E o que aconteceu? O que está acontecendo com a Globo? Essa baixaria, essa pedrada que a Globo deu na cabeça do presidente, na verdade, nada mais é do que uma manifestação de sua irritação por haver aí, por a gente estar vivendo num governo que diz não, a gente não vai continuar alimentando uma política de monopólio. Quando você tem um ministro da Economia como o Paulo Guedes, vocês não têm ideia do quanto um cara desse rito setor econômico, as pessoas, assim, bem ingênuas, mal informadas, que não lêem nada e que não pensam e que por isso votam na esquerda, eles acham que o monopólio, o oligopólio, ou seja, o tal do que eles chamam de grande capital, mas eles acham que o socialismo vence isso e não. O monopolismo e o oligopolismo é a pior doença do capitalismo e essa pior doença, ela casou incrivelmente bem com o socialismo. Pois é, porque como o socialismo não tem como funcionar, eles dependem de alguns grandes grupos para fazer aquela economia girar, mais ou menos garantir o mínimo de tributação e manter o controle. Então, na verdade, o pior do capitalismo e o socialismo se aliaram. Aqui no Brasil isso foi bem explícito. E a Globo não está com a esquerda, tal porque os caras realmente acham maravilhosa a pauta progressista, não sei se é isso, mas certamente, como boa monopolista que é, nada para a Globo poderia ser melhor do que um governo onde há controle, centralização de poder e uso do dinheiro público para manter algumas poucas famílias superpoderosas no poder fazendo a economia dar essa funcionadinha. Vocês devem lembrar que o que marcou o governo PT foi escolheu-se alguns empresários, encheu-se todos eles de grana e eles cresceram pra caramba, tudo isso via BNDES. O que é isso? É o Estado usando o seu poder de desviar o dinheiro que vem dos indivíduos via tributo, desviar esse dinheiro para pessoas que já concentram renda, gerando uma super elite que vai trabalhar em aliança com esse Estado. Quando você tem um ministro, um ministro da economia liberal, nada pode irritar mais os monopolistas e oligopolistas do que isso. Como Paulo Guedes é um cara, digamos assim, que a Globo atacá-lo não vai desestabilizar o governo, porque a grande figura do governo sempre é o presidente, porque é o líder, é quem assume, é quem banca todos os ministros que ele põe lá, a pessoa a ser atacada é o Bolsonaro, que já tem um índice de rejeição por parte da esquerda inculta retardada, que realmente acha que o Bolsonaro no poder é o coronelato que tem no Brasil. Eu já ouvi isso de esquerdista, tá? Ai, olha, a Casa Grande está no poder de novo. Eu falei, nossa, a Casa Grande está no poder, a gente tem um ministro da economia que fala, somos 200 milhões de trouxas pagando pra meia dúzia de gente. Quer dizer, um cara claramente contra o monopólio, contra a concentração de renda, contra a concentração de poder. contra a concentração de poder no pessoal do Itaú, que financiou a campanha do Haddad, tá? Então, o pessoal do Itaú, para o pessoal do Itaú, o que é maravilhoso é um governo com um PT. O Itaú ganhou, mas os bancos nunca ganharam tanta grana quanto na era Lula. E o próprio Lula falava isso com muita alegria. Vamos refrescar a memória e ligar todos os pontinhos. Esse ataque da Globo ao Bolsonaro, na verdade, é um ataque a uma política que aponta para a direção de não mais manter uma legislação favorável ao monopólio. A equipe econômica está trabalhando numa série de reformas para facilitar, para pelo menos tornar menos pior, a possibilidade de se fazer negócio no Brasil. Vocês sabem qual a posição do Brasil no ranking, tá lá embaixo. É péssima. O empreendedor pequeno no Brasil sofre muito. A pequena empresa tem muita dificuldade e o nível de regulamentação é enorme. No estado de São Paulo, como a gente está aqui refém do PSDB, sei lá, 3, 4 décadas, a gente percebe isso com muita facilidade. Porque você, qualquer coisa que você vai fazer, tem uma agência reguladora cortando seu barato. Tudo está submetido a controle. A partir do momento que tudo está submetido a controle, se torna muito difícil você persistir no negócio, porque a coisa vai te sufocando, te sufocando, e aí você acaba desistindo e virando rentista. O que é maravilhoso para quem, no final das contas, o que é maravilhoso para os bancos. Isso para os monopolistas era maravilhoso, por isso que a Globo estava aí toda lacradora, toda progressista, né? Porque para ela, na verdade, essa estrutura lhe garantia um lucro absurdo. Para não falar de isenção fiscal, né? Para não falar de todos os presentinhos que eles ainda ganhavam. Eu comecei esse vídeo mencionando para vocês um autor brasileiro que lá nos anos 40 era absolutamente contrário ao monopólio e oligopólio. Ele tinha uma editora, a primeira editora que foi fundada no Brasil foi uma pequena editora fundada pelo Montero Lobato. Mas antes dele, você tem um autor que é incrível, que é o Chesterton. A produção literária dele é vastíssima, mas ele tem uma obra incrivelmente boa para você compreender o quanto que esse problema do monopólio faz com que o capitalismo se pareça tanto com o socialismo, ou seja, faz com que o capitalismo inviabilize a experiência da liberdade por parte dos indivíduos. Você não é livre para nada, você não mora na casa onde você quer, você não faz o que você gosta, a economia não existe para as pessoas. As pessoas é que vivem para a economia. É isso que ele denuncia. E nessa obra chamada Um Esboço da Sanidade, que é um pequeno manual do distributismo, antes de ele explicar o que é o distributismo, que basicamente é uma defesa de descentralização máxima da atividade econômica, deixando ao Estado uma função infinitamente menor. No capítulo 1 e no capítulo 2, você tem uma série de reflexões absolutamente geniais e algumas muito divertidas, sobre o inferno da grande loja, ou seja, o inferno do monopólio. E eu vou citar só uma para vocês, e depois eu deixo na descrição o link para vocês, se vocês quiserem ou comprar esse livro, ou visitar a sociedade Chesterton. No capítulo 2, é chamado Alguns Aspectos dos Grandes Negócios. A verdade é que as lojas dos monopolistas são realmente convenientes para os monopolistas. Tem toda a vantagem de concentrar o comércio enquanto concentram a riqueza em cada vez menos cidadãos. A Globo é a mesma coisa, né? Concentram toda a informação, a antena pega no Brasil todo, em um veículo, a Rede Globo, em uma direção de jornalismo, a da Rede Globo. Sua riqueza, vez e outra, lhes permite pagar salários toleráveis, permite-lhes também comprar mais empresas e propagandear bens piores. Quanto mais elas vão comprando as pequenas empresas, menos elas têm responsabilidade de entregar um produto final decente para o consumidor. Afinal, elas não têm concorrência. Um outro trecho interessante que eu vou ler para vocês, porque vale muito a pena, está no finalzinho do capítulo 1. Ele diz o seguinte, É todo o nosso argumento que o poder central precisa ter menos poderes para balancear e que esses devem ser os mais diversos, alguns individuais, alguns comunais, alguns oficiais e assim por diante. É bem provável que alguns abusem de seus privilégios, mas preferimos esse risco àquele do Estado ou do truste, que abusam de sua onipotência. O monopólio, o truste, o cartel, fazem com a atividade econômica e com a liberdade econômica de uma sociedade o mesmo que o absolutismo faz com a liberdade política dos indivíduos numa sociedade. O monopólio está para a economia como o absolutismo está para a política. Certo? Esse é o problema. Como a gente tem um governo que realmente está preocupado com a liberdade individual, vocês podem ter certeza que a Globo vai daí para baixo. Então, continuem xingando, desliguem o botão, não assistam. E aí o Chesterton tem um momento que ele fala uma coisa interessantíssima. Tá, beleza, a gente não precisa entrar nas grandes lojas, a gente pode prestigiar as pequenas lojas. Se a gente prestigia as pequenas lojas e se isso se torna um movimento na sociedade, a gente está fazendo uma grande coisa por nós mesmos. Porque a gente está encontrando uma maneira individual de frear o poder dessas corporações. Porque se essas corporações têm poder, é porque a gente de nenhuma maneira procura frear esse poder. E talvez o não entrar nas lojas a gente pode aplicar ao não ligar na Globo. Se na sua cidade só a antena da Globo pega, leia Chesterton que você ganha mais. A sociedade Chesterton no Brasil está traduzindo as obras desse escritor absolutamente brilhante, que em 1925 já faz uma leitura bem humorada, divertida, dos males que o monopólio traz para as liberdades individuais numa sociedade capitalista. O Chesterton era antissocialista e anticapitalista no sentido desse capitalismo de Estado, esse capitalismo de monopólio. No Brasil, isso foi esse capitalismo de Estado que o PT tentou implantar e que a Globo, obviamente, amou e gostaria de ter para todos sempre. E vai, nos próximos anos, vai fazer de tudo para que a figura do Bolsonaro seja derrubada. Por quê? Por uma razão bem imoral. A razão imoral de continuar querendo ser a dona da informação no Brasil e não ter concorrência. A gente só tem uma maneira de vencer isso, apoiando as iniciativas dos pequenos empreendedores. Então, se você conhece alguém que produz informação e é pequeno, apoia essa pessoa. Que é nesse gesto que você está indiretamente apoiando uma relação decente entre opinião pública e atividade do governo. Você, quando apoia pessoas que são independentes, você sabe que essas pessoas não vão fazer nenhum truque para derrubar, para desestabilizar um governo que não lhes dá mamata. Essas pessoas vão dizer a verdade, vão dizer o que elas pensam. E se você disser também, em retorno, que o que elas estão dizendo não serve para nada, elas vão falar, legal, beleza, liberdade de pensamento antes de mais nada. E aí a gente consegue que a sanidade volte a fazer parte do debate público no Brasil. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.